A campanha de vacinação contra o sarampo já começou em todo o Brasil. Ao meu lado está a Verônica Aragão, ela que é a coordenadora municipal de vigilância epidemiológica. Verônica, por que é importante os pais levarem as crianças de seis meses até menos de cinco anos de idade para vacinar? Porque a gente sabe que a única prevenção realmente é a vacina, né? As crianças que foram detectadas com sarampo no Brasil e as pessoas de modo geral são pessoas que não foram vacinadas. Inclusive tivemos um caso de sarampo confirmado em nosso município, né? Uma criança de sete meses que não havia sido vacinada com a dose zero e foi uma dose que o Ministério vem aconselhando que os pais façam. Então a gente tem que proteger nossas crianças e a proteção é a vacina. Então é bom reforçar também a questão da idade, né? De seis meses até menos de cinco anos. Isso. Inclusive eu gostaria de fazer um apelo para as mães que têm crianças, bebês entre seis e onze meses, que eles ainda não estão dentro do calendário básico da vacina do sarampo, que seria com um ano, né? Mas devido ao surto de sarampo no país, o Ministério está aconselhando que essa faixa etária seja vacinada. Para Caxias nós temos um percentual de crianças até maiores para atingir nessa faixa do que as crianças de até cinco anos. Por exemplo, eu tenho mil e trezentas crianças de seis a onze meses que precisam ser vacinadas nessa campanha. Enquanto das outras faixas de idade, de um até menor de cinco anos, eu tenho uma média de mil crianças. No total, nessa primeira fase da campanha, a gente deve estar vacinando duas mil e trezentas crianças, né? Nessa faixa de idade, seis meses a menor de um ano. Então leve o seu filho de seis meses a menos de cinco anos até a unidade de saúde em Caxias. Todas estão recebendo, tem a vacinação para receber aí seu filho. As trinta e seis unidades básicas de saúde, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Com a imagem de Júnior Viana, Jardel Meida para a TV Guanaré.